Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou hoje o projeto de irrigação Baixio de Irecê na Bahia. É o maior projeto de irrigação da América Latina. A obra vai desenvolver a região semiárida, aumentar as oportunidades de emprego com o progresso regional. A iniciativa faz parte do Agora é Avançar, que está alavancando o setor de infraestrutura e promovendo investimentos no Brasil. O pai e o avô de Joacim eram agricultores. Com eles, aprendeu tudo sobre a terra, a plantar e a colher. E assim, criou os quatro filhos e ajuda a cuidar dos netos. Mas nem sempre é fácil. Joacim mora em Chique Chique. Cidade baiana com 49 mil habitantes que fica no semiárido nordestino e é castigada pela seca. Infelizmente, essa é a realidade do sertanejo. A chuva vem, você planta e aí você perde o que você plantou porque você não consegue colher. Agora, as águas do Rio São Francisco, que passavam perto das terras de Joacim, mas não chegavam ali, vão irrigar suas plantações. Ele vai plantar e colher mais. E só em um dia, até exportar sua produção. É que as duas primeiras etapas do projeto de irrigação Baixio de Irecê foram entregues. E ele é um dos beneficiados. É tudo o que a gente quer, o sertanejo, o nordestino, dizer, não, estamos exportando a mercadoria, o nosso produto, para o Brasil, o consumo interno no Brasil e exportação. O projeto de irrigação Baixio de Irecê terá 90 quilômetros de canais como esse e nove etapas. Ele começa aqui, em Chiquichique, na Bahia, e vai até Itaguaçu, no mesmo estado. Até agora, foram investidos 500 milhões de reais. Certamente, essa região transformar-se-á num grande polo gerador de renda e receita, similar ao Petrolina Juazeiro, que nós estamos muito perto aqui de Petrolina Juazeiro. Foram inaugurados 42 quilômetros de canais da primeira e segunda etapas do projeto. Na primeira, 160 pequenos e médios agricultores foram beneficiados. A segunda é destinada a empresas. Ao todo, devem ser gerados mais de 11 mil empregos diretos e 14 mil indiretos. As duas etapas ficam na região de Chiquichique, cidade que espera ter a economia e o desenvolvimento impulsionados com o lançamento. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer assinou medida que permite que os agricultores locais possam pegar créditos para financiar a produção. Temer disse que com a entrega de obras como a do Baixio de Erecé e essa transposição de São Francisco, seu governo quer ajudar a acabar com a seca que castiga o Nordeste há anos. O nosso dever é entregar as obras inacabadas que foram paralisadas por falta de pagamento. Nós estamos tentando acabar com a seca que assola o Nordeste há muitos anos. E eu quero também dizer a vocês que tudo isto, meus amigos, é fruto de um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, é um governo que diz assim, nós temos que governar junto com o Congresso Nacional. Nós temos que trabalhar junto com o Congresso Nacional, mas especialmente temos que trabalhar com o povo, ouvindo a sociedade. Portanto, é um governo integrado com o povo brasileiro, com o povo dessa região. E o presidente Michel Temer disse hoje que o governo concluiu os estudos sobre o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o refis das micro e pequenas empresas. Segundo o presidente, o governo agora pode patrocinar a queda do veto. Em janeiro, Temer havia vetado o projeto porque a medida feria a lei de responsabilidade fiscal ao não prever a origem dos recursos. Agora, a decisão cabe ao Congresso Nacional. O prazo para a entrega da Declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais de 2017, termina hoje. Ele começou no dia 23 de janeiro deste ano. A entrega da RAIS é obrigatória para todas as empresas brasileiras e paga a multa quem perder o prazo. O repórter Ney Pereira tem outras informações. A declaração da RAIS é obrigatória para todas as empresas com CNPJ ativo na Receita Federal em qualquer período do ano passado. Com ou sem empregado e também para os estabelecimentos com cadastro específico do INSS que tenham funcionários. Já os microempreendedores individuais só precisam fazer a declaração se tiverem empregados. Segundo o Ministério do Trabalho, até a última terça-feira, cerca de 6 milhões de estabelecimentos já haviam enviado as informações, o que corresponde a cerca de 75% do total estimado. As empresas que não fizerem a declaração estão sujeitas à multa. Já o trabalhador que não tiver os dados incluídos na RAIS não vai poder sacar o abono salarial nem o seguro-desemprego e poderá ser prejudicado na contagem do tempo de serviço para a aposentadoria além de outros direitos trabalhistas. A declaração da RAIS só pode ser feita pela internet. De Brasília, Ney Pereira. Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil, o PFIES, foram adiados pela segunda vez. Em vez de sair hoje, eles só estarão disponíveis no dia 26 de março no site do programa. Essa é a primeira edição do FIES, onde um banco privado pode ser o agente financeiro. E segundo o Ministério da Educação, o prazo foi ampliado para que os bancos conveniados entreguem as análises de crédito ao Ministério. A classificação para tentar o empréstimo é feita de acordo com a nota no Enem e só será efetivada se houver a pré-aprovação do financiamento por pelo menos um agente financeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.